Frequentemente alunos meus me mandam muitas dúvidas sobre coisas nutricionais, e uma delas é o seguinte, será que compensa eu perder uma refeição e fazer dobrado depois? Ou compensa eu comer lixo no lugar, uma comida não ideal, mas batendo os meus macros ao invés de eu perder essa refeição? O que fica melhor? Então vamos lá, primeiro para ficar melhor você tem que clicar no gostei e se inscrever aqui no canal, dei uma de Kiko agora, e vamos então sobre isso. Bom, nós temos que partir de um pressuposto que em mundos ideais, o ideal é que nada disso aconteça, não é? Então quando você fala do melhor resultado, de um atleta de ponta, e mesmo que você fale, não sou atleta, sim, mas você quer o resultado de um atleta, você quer evoluir rápido, você quer ficar maior do que o que você precisa para viver, então você vive, entre aspas, uma vida de atleta aí, mesmo que você não suba num palco. Ok, nesse cenário tudo tem que ser ideal, tudo tem que ser perfeito, você tem que comer limpo, tem que ser nos horários programados, tem que ser nos alimentos programados, com preparo programado, etc. Mas claro que a vida nos prega peças e isso fica inviável de ficar para o resto da vida, por mais importância que você dê. Ainda que se você dá muita importância isso é muito difícil acontecer, e esse que é o primeiro ponto, se isso acontece muito esporadicamente, mais ou menos falando tanto faz, por quê? Porque acontece uma vez num caso isolado, então quando o aluno mesmo pergunta assim, Leandrão, se uma vez acontecer disso, tudo bem eu fazer, comer um lixo no lugar e tal? Você fala, cara, se for realmente uma vez, tudo bem. Agora, se é uma vez por dia, já temos um cenário muito diferente aqui, se é uma vez por semana, se é uma vez por mês, uma vez a cada seis meses, tá bom, beleza, não tem problema. Se eu perder o card uma vez tem problema? Ué, se você perder o card uma vez não tem problema. Agora novamente, se é uma vez a cada dois dias nós temos aí um descompasso de programação. Vamos dizer então que fica um pouquinho mais frequente, sei lá, duas vezes na semana, acontece Leandro, minha vida é corrida, eu tenho muitos afazeres, ok, isso é normal pessoal, a minha vida também é bastante corrida, então tem dias que eu fico o dia inteiro no consultório atendendo alunos e claro, isso acontece com todo mundo, até quem está dentro dessa área. O que a gente faz? Galera, temos que entender uma pirâmide alimentar e na pirâmide nós temos a base que representa percentualmente a maior fração e ela segura o restante. Essa pirâmide a gente poderia problematizá-la de várias maneiras e nós temos pirâmides alimentares já pré-estabelecidas, mas uma pirâmide alimentar adequada para recomposição corporal, hipertrofia e queima de gordura, nós vamos ter como pressuposto inicial bater os macros. Se você não bate os macros da sua dieta, você não vai chegar em lugar nenhum, mesmo que você coma arroz integral e frango, porque quando um atleta quer ganhar massa muscular, fazer um bulking, ele come arroz integral e frango, quando ele quer fazer um cutting, ele come arroz integral e frango, então por aí você já vê que comer saudável, comer bons alimentos não determina a direção do resultado que você vai, então você precisa ter pré-estabelecido macronutrientes que você vai ingerir. Como é que eu faço esse cálculo Leandrão? Porque tem para bulking, para cutting, para performance, para sei lá, para manter o peso, enfim, tem muita coisa, todos aqui no canal, lembra de procurar Leandro Twin mais tema quando você tiver qualquer tipo de dúvida, então todos os cálculos dos macros estão aqui. Você está batendo os macros do seu dia, e você entendeu que isso é o mais importante, então eu vou perder aqui o meu almoço, porque sei lá, comida azedo, o que eu posso fazer? Bom, a primeira opção seria bater com algum alimento não ideal, então sei lá, vou pegar um arroz de um restaurante cheio de óleo, alguma coisa assim, eu não tenho certeza como calcular exatamente esses macros, mas eu poderia então mais ou menos ali comer algo parecido, cem gramas de arroz eu vou pegar cem gramas de um arroz, que eu sei que teve óleo no preparo, galera de novo, se é uma ou duas vezes na semana isso não tem nenhum tipo de problema, se é muito frequente o adequado seria que você descontasse um pouco, então pô Leandro, mas aí o arroz ele é carboidrato, eu estou colocando um carboidrato com gordura, eu tirei um pouco do arroz, então eu tirei um pouco do carboidrato, tudo bem, mas caloricamente ficou igual, como eu disse, não é o mundo ideal, então nesse caso você descontaria um pouco. E se eu fosse comer um alimento sujo, um hambúrguer, desses fast foods palhacísticos? Tudo bem, vou tentar calcular os macros o mais próximo possível da minha refeição e vou ficar nisso. Seria um cenário muito bom eu ficar ali, ah, tinha trinta gramas de proteína, trinta de carbo, trinta de gordura, só um exemplo retardado, tá? Vou fazer exatamente isso através de uma alimentação não ideal. Meu, seria show de bola, seria muito bom pensando num caso isolado, quando se torna frequente, porque você poderia perguntar, beleza, então vou fazer isso sempre, eu vou comer sujo, mas dentro dos macros, ok, a tua saúde vai ser prejudicada, teu colesterol vai piorar, você vai dizer, dane-se, o coração aí vai bater muitos anos ainda, se morrer dez a menos, dez a mais, o negócio é ficar gigante. Tudo bem, só que uma sensibilidade à insulina ruim, e que acontece com carboidratos de alto índice glicêmico, você vai piorar o teu ganho de massa muscular e a tua perda de gordura. Então, se você come uma refeição do lixo dentro dos macros, não tem problema nenhum, tanto é que é legal até que você faça isso na sua dieta. Agora, se você comer todos os dias, vou bater meus macros de carboidrato com refrigerante com açúcar. Nos primeiros dias parece que nada vai mudar, porque a sensibilidade à insulina não vai piorar tão rápido, porém no momento que ela piorar, mesmo que você volte a comer limpo na sequência, você vai demorar muito até recuperar isso e voltar a ter um processo anabólico de mais qualidade, uma perda de gordura de mais qualidade. Tudo bem Leandrão, mas o que acontece? Eu quando vou fazer essa troca, eu não consigo acertar, porque às vezes eu tinha trinta gramas de proteína, cem de carboidrato, vinte de gordura, eu não consigo fazer isso através de um lanche palhacístico. O que a gente faz pessoal nesse caso? Vamos bater as calorias da refeição, essa refeição tinha quantas calorias? Quinhentas, então eu vou comer quinhentas calorias fechadas de qualquer coisa e não vai ser o cenário ideal, mas vai ser melhor do que você deixar para trás, a menos que sim, existe uma opção que é mais interessante do que essa, só que envolve você realmente talvez ficar com fome, porque aqui a gente está tentando trocar uma coisa pela outra. E se eu pulasse essa refeição então? E na próxima eu comesse dobrado, eu vou comer o dobro da próxima, não é o ideal, porque provavelmente as suas refeições são diferentes, essa aqui tem carbo, proteína e gordura, essa aqui tem proteína e carbo, se você dobrar essa aqui você não fica muito equivalente no final do dia, então o adequado seria você transferir essa refeição para alguma outra do seu dia, comendo duas juntas, pegando essa e dividindo ela nas outras, não teria problema nenhum. Então Leandrão, é trezentos gramas de arroz e duzentos de frango, eu poderia jogar cinquenta por cento dela na próxima e cinquenta por cento dela na outra para eu conseguir comer para não ficar muita coisa? Poderia, sem problema nenhum. Atrapalharia o resultado? Incrivelmente não. Eu poderia problematizar isso? Galera, eu posso problematizar tudo se eu quiser, mas se eu problematizar tudo eu vou atrapalhar a tua vida. Então presta atenção no seguinte, se eu vou treinar e aí eu dobrei a minha refeição pré-treino, isso vai me deixar muito desconfortável para treinar, então não vai dar no mesmo. Ah, eu tirei essa refeição, só que dali uma hora eu ia treinar, eu poderia treinar sem ela? Poderia, mas numa dieta cutting que o carboidrato está baixo, se eu concentro todo o meu carboidrato no pré-treino, que pode ser uma estratégia muito boa para aumentar a disposição naquele momento, eu teria uma piora de performance. Então assim, eu posso problematizar tudo, só que em linhas gerais vale a pena eu ficar tão preocupado com isso, já que é um caso isolado? Não. Então vamos lá, tinha uma refeição, tirei ela. Poderia comer essa mesma refeição de um alimento não ideal, beleza, dentro dos macronutrientes. Se não for possível calcular os macronutrientes eu comeria caloricamente igual. Se eu aguentasse, eu poderia jogar essa refeição junto com uma próxima e comer duas juntas, ou pegar essa e dividir nas outras? Poderia. Ou eu poderia fazer uma substituição para outros alimentos que fossem de forma mais limpa possível, mas você colocar o seu não resultado porque você perde uma ou outra refeição, sendo que você tem oportunidade de fazer alguma dessas estratégias, não é válido, ok? Você vai ter resultados se você pensar primeiro de tudo em bater os macronutrientes do seu dia como um todo. Uma última opção também seria se você tem à disposição, eu gosto muito de sujeitos para os meus alunos, deixa ali uma aveia, um whey protein ou uma proteína em pó e passa de amendoim. Então eu tenho uma fonte de carboidrato, uma de proteína e uma de gordura, de uma forma assim, que se eu deixar aqui em um cantinho, poxa falhou a refeição, eu consigo manipular uma refeição perfeita naquele momento. É líquida, então pode ser que não dê tanta saciedade, mas ainda assim fica muito ideal. Então essa é uma última dica para esse tipo de situação. Agora eu quero fazer uma pergunta, você calcula os teus macros perfeitamente? Você fala perfeitamente Leandro, você está enganado. Calcular os macros com exatidão e perfeição é uma ilusão completa, então ah nossa eu estou calculando aqui dois gramas de arroz aqui, eu vou tirar porque é cem gramas, não é cento e dois. Galera, eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui que contar os macronutrientes é uma ilusão completa, você acha que você controla tudo, e quando você acha isso você faz manobras tão dementes que fica tão desgastante fazer dieta que você desiste. Então é muito importante que você veja esse vídeo aqui.